Você acompanhou no último bloco que os imigrantes que chegam à cidade de São Paulo conseguem acesso a serviços especializados de informação e encaminhamento. Além disso, os imigrantes de qualquer nacionalidade também podem ter conta em banco em São Paulo, viabilizada por um convênio com o Banco do Brasil. Antigamente não era assim. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. Massar é senegalês e há seis anos mora em São Paulo. Ele faz parte da associação senegalesa que representa cerca de 500 imigrantes na capital paulista. Segundo Massar, 80% da comunidade senegalesa na cidade de São Paulo não tem conta bancária. Isso acaba gerando uma série de problemas e conflitos sociais. Foi roubado muito dinheiro dentro das casas. Aqui em São Paulo tive um prédio que estava com fogo. Morava muito imigrante. Eles perderam tudo. Dinheiro, tudo que eles estavam porque eles não tinham conta. Em outubro do ano passado, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, assinou um acordo de bancarização semelhante com a Caixa Econômica Federal, beneficiando apenas imigrantes do Mercosul. Agora, com a assinatura desse acordo com o Banco do Brasil, imigrantes de qualquer nacionalidade podem abrir conta corrente ou poupança. O acordo prevê ainda concessão de crédito e envio de remessas de recursos financeiros ao exterior. Antes do acordo, o imigrante só poderia abrir conta se ele tivesse o visto permanente e de residência na cidade de São Paulo. Como esse visto é um visto que, infelizmente, a burocracia brasileira demora muito tempo para que ele possa dar, eles acabam ficando com o Registro Nacional de Estrangeiros, que é um protocolo provisório. E eles, justamente com esse RNE, com esse Registro Nacional de Estrangeiros, ele pode abrir a conta. Isso vai ajudar, por um lado, para segurar nosso dinheiro, também para ter muitas oportunidades, como o banco, para fazer vários negócios, até comprar casa. Para Hilton Santos, do Fórum de Defesa dos Direitos dos Imigrantes, o termo de cooperação para a bancarização dos imigrantes no Banco do Brasil é fruto da pressão dos movimentos sociais. Esse é um ponto marcante, importantíssimo, por quê? Porque, mais do que nunca, o Estado começa a assumir uma luta que há muito tempo vem sendo desenvolvida por movimentos sociais. Portanto, esse fórum que nós fazemos parte hoje, composta de 27 entidades, já vem há muito tempo brigando por direitos básicos de qualquer pessoa. 2014 foi ano de Copa do Mundo. O Brasil recebeu milhares de estrangeiros para o evento. Mas um campeonato diferente aconteceu paralelamente ao Mundial, a Copa dos Refugiados. Os competidores são cerca de 200 imigrantes abrigados em São Paulo, que fugiram de suas terras por causa de guerras e conflitos políticos. O futebol foi só um instrumento para os refugiados mostrarem habilidades que vão além das quatro linhas. Eles aproveitaram o entrosamento fora de campo para combaterem preconceitos e cobrarem abertura política em seus países de origem. Nós queremos a democracia, nós queremos os direitos humanos, nós queremos a liberdade de imprensa, nós queremos a justiça. A maioria das pessoas tem preconceitos dos refugiados, tipo, eles são pessoas que fazem ou matam alguém no país dele e fugir do país dele. Mas refugiados são pessoas que saem do país dele por causa da guerra política. Ele mesmo foi, alguém está querendo matá-lo, não é que ele matou alguém. A Copa dos Refugiados é uma iniciativa da Caritas Brasileira que serve como centro de acolhida a refugiados. Estima-se que mais de 5 mil estrangeiros de 80 nacionalidades estão abrigados no país. Esse contingente tem crescido bastante nos últimos tempos. A legislação brasileira considera que são refugiados todas as pessoas que deixaram o país em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos. O Brasil tem uma lei que é elogiada externamente, um conceito de estrutura de acolhida de refugiados que também é elogiado. O Brasil é tido como um país de boas práticas, mas a questão é que nós precisamos aumentar em muito a estrutura. O desafio é esse, porque nós temos recebido um aumento enorme de chegadas. Nos últimos 4 anos, por exemplo, o aumento aqui em São Paulo foi de 10 vezes. Nesse torneio de futebol, o mais importante não foi a quantidade de gols, o que prevaleceu foi a união dos povos. Eu, na verdade, não sabia que existem muitos refugiados assim. Eu pensava que fui o único. Então, esse evento é como se fosse um evento de Copa do Mundo e limpiadas. Ela faz com que as pessoas cruzam-se de nações para nações. O povo só fica forte quando existe uma coisa que une. Isso é muito importante porque fortalece. Primeiro, no aspecto de que eles conseguem se organizar e conviver quando querem. E segundo, porque sabendo que existem outras pessoas na mesma situação, eles parecem que se sentem reconfortados e podem buscar mais formas de apoio entre os grupos. Um, dois, três... Nigeria! Acolher o imigrante de forma respeitosa deve ser prerrogativa de todos os governos. No Brasil não é diferente. Ainda precisamos compreender que não nos serão retirados direitos e sim teremos a oportunidade de aprender a conviver com outras culturas e tradições. O Pra Você Ver fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho